Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP Visa Infinity, agora com novas regras. Pois é, novas regras de pontuação agora no cartão XP, além de investback, pontuação também. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Pois é, a XP que sempre bateu na tecla de cashback e tal, né? Os seus consultores, os seus corretores autônomos, né? Agentes autônomos que trabalham com investimentos, sempre bateu na tecla de que o cartão cashback é melhor que com milhas, né? E a XP viu o crescimento, a pressão que é o mercado com milhas no Brasil e eles acabam de colocar uma opção no aplicativo para o cliente poder escolher milhas ou cashback. Pois é, como a XP bate também no tecla que ela foi eleita o melhor cartão de crédito através do Valor Invest e as regras que eles usaram foi o crédito rotativo, só para ter uma ideia, a Genial hoje tem um juros menor que a XP do rotativo, tá? Só se foi essa regra, a Genial hoje tem um juros menor que a XP no rotativo. E isso não é levado em consideração para nós no porquê o cliente não compra um cartão de crédito pensando em pagar o mínimo. O cliente quer ter o cartão de crédito e poder usar, pagar a fatura, ganhar benefícios junto ao cartão de crédito. E eu vou falar um pouquinho para vocês do benefício do cartão XP para que vocês entendam um pouquinho sobre a mecânica do XP e da mudança para os pontos juntamente aqui pelo nosso canal. Bem, XP Visa Infinity One é o cartão de entrada da XP onde você com 5 mil reais pode investir na XP e se aprovado pode solicitar o cartão de crédito XP Visa Infinity. Esse cartão não tem anuidade nenhuma e te dá acesso a duas entradas em salas VIP do Dragon Pass para o titular e para os seis cartões adicionais. Lembrando que nenhum tem anuidade. Só que para entrar na sala VIP tem regras. Para você poder usar a sala VIP você precisa gastar 3 mil reais de fatura mensais para poder ter acesso aos dois acessos por ano das salas VIP junto à XP. E o que acontece com a XP? Esse cartão XP One tem uma regra de cashback. Se você gastar até 1.499,99 você não ganha nada de cashback. Mas a partir de 1.500 reais você já ganha 0.5 de cashback. Mas se você gastar a partir de 3 mil reais você já ganha 1% de cashback nas suas compras. Então, gastou 3 mil, 1% de cashback e dois acessos às salas do Dragon Pass, o Visa, o Airport, o Companion para você e os seis cartões adicionais. Tá certo? Bem, e a XP Visa Infinity que é o cartão por esse nome que é chamado, é você investir nos 50 mil reais e aí sim você tem acesso a 4 acessos às salas do Dragon Pass e não 2. No entanto, as regras são as mesmas. Precisa gastar 3 mil reais por mês para manter os 4 acessos em salas VIP do Dragon Pass. Leandro, e se eu gastar no primeiro mês 3 mil reais e utilizar todos os acessos que eu tenho, 4 acessos no titular? O meu adicional não usou ainda, então eu gasto no segundo mês mais 3 mil e o adicional estoura lá mais 4 acessos. Eu não posso ter mais acesso à salas VIP? Não, de graça não, você pode pagar. Então, se eu usar 2 meses e usar os 8 acessos, 4 no titular e mais 4 para 1 adicional, eu não teria mais acesso durante o ano se eu não usar o cartão e eu não pago anuidade e também não tenho acesso. Exatamente. Então, é uma opção que a XP fez para forçar você a gastar pelo menos 3 mil reais. Pelo menos você vai gastar 3 mil reais, uma porque tinha clientes que não gastavam nada, né? Então, ela força você a usar o cartão para gastar esses 3 mil reais para poder utilizar a salas VIP. E o cartão XP Vizem Fim também tem 6 acessos gratuitos com 4 acessos cada um para quem investe a partir de 50 mil reais. E o XP Vizem Fim, diferente do XP One, ele pontua 1% de cashback em todas as suas compras. Tá certo? Então, esse é o XP Vizem Fim, tá certo? Bem, para as faturas que fecharem até 7 mil e 500 reais, a pontuação será de 1.6 por dólar gasto. Tá certo? Então, gastou até 7 mil e 500, ele vai pontuar 1.6 por dólar gasto nessa conversão. Se você gastar a partir ou mais, então ele converte 2,2 por dólar gasto na fatura. Tá certo? O legal desses pontos que é 2.2, por exemplo, é que os pontos nunca expiram, tá? Tanto 1.6 quanto 2.2, os pontos nunca expiram. Mas 1.6 é muito ruim perante aos cartões de mercado que é 2 e 2.2 e mais, né? Então, o legal seria pontuar 2.2. Então, se você tem um gasto maior que vai pontuar 2.2 no cartão da XP que não tem anuidade, aí é interessante. Tá certo? O parceiro da XP agora é a Livelo. Então, ou seja, você vai transferir esses pontos, 1.6 ou 2.2, direto para a Livelo e não tem custo algum. É de graça para você. Tá certo? Bem, vale a pena esse cartão da XP nessa versão? Vamos lá. Esse cartão, a maioria das pessoas são aprovados pelo investimento. Não é isso? Você investe 5 mil reais, você investe 50 mil reais e é aprovado ao cartão. Então, muitas pessoas acabam não tendo condições, não conseguem ser aprovado em um cartão melhor ou num cartão que tem acesso em salas VIPs ilimitadas, que pontua 3, 4, 5 pontos. Então, as pessoas que têm um gasto elevado no cartão da XP, que usa constantemente a XP, agora tem a opção entre cashback e pontos, né? O investback continua do mesmo jeito, as regras não mudaram. E o que muda é que você tem a opção agora de escolher milhas ao invés de cashback. Leandro, e o que eu faço nesse caso? Eu continuo, não continuo? Foi como eu acabei de falar agora. As pessoas que não têm outros cartões melhores, né? que têm dificuldade de conseguir um cartão em um grande banco, um grande banco digital que tenha cartões melhores, acabam usando a XP por causa do investimento que foi colocado. Então, você vai ter o cartão XP atrelado aos seus investimentos e você terá agora a opção de ganhar milhas 1.6 ou 2.2. E os pontos nunca expiram, isso que é legal. E vai para a Livelo, tá certo? Bem, quando você tem esses programas de fidelidade, como o da Livelo, que é interessantíssimo, acaba sendo um cartão legal, porque muitas pessoas buscam por ter uma fidelidade com a Livelo. E os cartões geralmente não são aprovados, que é do Bradesco, Banco Brasil, né? É cartões que são jogados os pontos diretamente ao Clube Livelo, que é o caso do BTG, que você também pode escolher Livelo ou Esfera, né? Então, ele é um cartão que veio agora com essa opção para você poder escolher. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você ter acesso aí ao caminho da XP, tá certo? No primeiro passo, você vai clicar no aplicativo da XP, você vai clicar em cartão de crédito. Logo em seguida, investe back e depois você vai clicar em trocar benefícios, tá? E aí você observa que aparece lá 1.XP igual a 1.Livelo, ou seja, a conversão é 1 por 1, tá? Então, essa opção do benefício da XP vai ser 1 por 1. E você observa que o benefício, né? No caso do cartão XP, ele acaba sendo apresentado para você no próprio aplicativo da XP, tá certo? Pronto. Vocês viram aí como que funciona então, né? Você vai ver aqui na opção aparece resgatar valor investido, trocar para ponto XP, né? Aí você vai ter a opção aí que é 1.XP igual a 1.Livelo. Então, até 7.000 os gastos, você vai ganhar 1.6 por dólar e acima de 7.500, 2,2 pontos por dólar gastos no mês, tá? E depois tem lá a troca de benefícios. A alteração do benefício ocorre no momento da solicitação. Se você possuir faturas pendentes ou pagas parcialmente, não poderá realizar a troca de benefícios. Promoção ativas, exemplo, investe back turbo, serão cancelados no momento da troca de benefícios. E é possibilizar a troca de benefícios a cada 30 dias, tá? Então, essa é a mudança do cartão XP para vocês e vocês que gostam de milhas, é agora o cartão XP Visa Infinity tem essa opção para você na troca de pontos, livelo. Achei legal, fantástica a mudança que acaba colocando no par e o XP agora, né? Porque até então era só cashback e eles colocam aí que é o melhor cartão do mercado e na verdade não é nada. Vocês sabem disso que o cartão XP nem chega perto dos melhores cartões do Brasil. Os melhores cartões do Brasil, 8.1, 7 pontos, 5 pontos. Os pontos nunca expiram, transferem para vários parceiros, tem acesso limitado em sala VIP, titular, adicionais convidados, não tem anuidade. Ou seja, não tem nada a ver a XP se dedicar ao melhor cartão do Brasil. Eu nem sei como eles conseguem publicar uma coisa dessa, porque não tem nada a ver ser o melhor cartão do mercado, literalmente, com o que temos no mercado hoje de melhores cartões Visa Infinity. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos nos abraçar, então. Rodrigo Santos, um grande abraço. Leo Santos, um grande abraço. Max Well, um grande abraço. Marcelo Cristiano, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.